Dá pra entender, seu filho. A noiva é linda. Também acho. Espera só até você conhecer a mãe. Dona Ednalva tá achando que tirou a sorte grande com o casamento de Ritinha. Pois vão me dar uma pensão gorda. Mas se depender de Eurico, ela vai ter uma grande decepção. Ensina pra mim, por favor. Já vê isso. É a pensão da Dona Ednalva. Dona quem? A sogra do Rui. Pensão? Hoje, a força do querer. A sogra do Rui.